Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. E na noite desta segunda, um taxista foi feito refém e colocado dentro do porta-malas do carro por assaltantes. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Foi isso mesmo. O assalto ocorreu na noite desta segunda-feira. A vítima, um taxista de 27 anos, foi rendido por três criminosos armados. A vítima foi colocada dentro do porta-malas do veículo e os suspeitos seguiram em direção à zona centro-oeste de Manaus, onde começaram a fazer uma arrastão. Um dos pontos assaltados por eles foi uma estação de ônibus que fica no conjunto a Juricaba, que também é na zona centro-oeste de Manaus. Durante a ação criminosa, policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária, que faziam patrulhamento na área, perceberam a ação dos suspeitos e fizeram uma abordagem. Houve troca de tiros, mas ninguém saiu ferido. Dois foram capturados, sendo um maior de idade, identificado como Jander Rocha de Souza Júnior e um adolescente de 17 anos. O outro suspeito, que participou da ação, conseguiu fugir. O maior foi trazido aqui para o 10º DIP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e corrupção de menor. Já o adolescente foi apresentado na delegacia especializada de apuração de atos infracionais. Na tarde desta terça-feira, o Jander deve participar aí de uma audiência de custódia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A polícia investiga mais dois casos de estupro aqui na capital. Dessa vez, as vítimas são um menino de 7 e uma menina de 12 anos. O crime foi por volta das 9 da manhã. O Jander Ramos Saboia, de 32 anos, foi preso em flagrante depois de ter estuprado um menino de 7 anos. A mãe da vítima tinha acabado de chegar do trabalho quando percebeu que a casa dela tinha sido invadida. Ela entrou no quarto do filho e flagrou o suspeito sem roupa em cima da criança. A vítima relata que acordou com esse homem desconhecido em cima dele, falando ao pé do seu ouvido, eu te amo, você é todo meu. E a partir daí, esse cidadão passou a cometer diversos atos libidinosos, que a posteriori, quando submetida essa criança ao exame do IML, foi confirmado, que ele relatou aqui, os atos libidinosos que por si só configuram um estupro. O suspeito ainda chegou a ser agredido por vizinhos até a chegada da polícia. Ele foi ouvido e encaminhado para uma unidade prisional. E no outro caso, uma adolescente de 12 anos foi estuprada dentro de uma casa no Parque São Pedro, zona norte de Manaus. O acusado de cometer o crime é Alexandro de Oliveira, de 40 anos. Ele disse que a chamou, essa vítima do sexo feminino de 12 anos, ele disse que havia uma surpresa para ela. E ela foi querer saber porque, segundo ela, após relato aqui para a delegada plantonista, disse que achou que ganharia uma bicicleta. Tomou um ônibus com ele, um coletivo, e foram para uma casa em que, segundo a vítima, havia só uma rede. E nessa rede, ele cometeu aí também o estupro de vulnerável. Segundo informações, Alex já tinha praticado esse mesmo crime antes. Ele gosta de aliciar as crianças, né, dá bombom, dinheiro. E ele é bancado pela minha irmã, né, e ele pega o dinheiro dela todo e compra as coisas para as crianças, dá celular, dá essas coisas do John, por isso que elas gostam dele. Ele foi encaminhado para a audiência de custódia. História absurda, né? Um projeto de lei pretende mudar a rotina de quem costuma frequentar lan house. Os clientes vão ter cadastro obrigatório e, em relação às crianças, aquelas que tiverem a partir de 12 anos de idade, só vão poder usar os computadores se comprovarem a autorização dos pais. Mesmo com a facilidade de acessar internet pelo computador e celular, as lan houses ainda são refúgio para muita gente. Seu Francisco, por exemplo, veio consultar exames médicos. Os exames que eu queria ver se estava liberado já aqui pela internet, Então a gente usa a internet para isso hoje. É uma emergência. Mas um projeto de lei que tramita em Brasília pretende mudar o processo de utilização dos computadores das lan houses e cyber cafés. Ao invés de login e senha, a norma determina cadastro obrigatório dos frequentadores com nome completo e um número do documento de identidade. Espaço adequado para usuários que apresentem algum tipo de deficiência. Em relação às crianças, quem tiver a partir de 12 anos de idade só vai poder acessar a internet nos locais com a autorização dos pais ou responsáveis. Abaixo dessa idade, apenas com o acompanhamento de um responsável. Hoje, esses estabelecimentos, eles são importantes, mas nós sabemos também que existem pessoas que utilizam esses meios para praticar atos criminosos. A ideia é parar com esses atos e possibilitar, de acordo com o que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente determina a permanência ou a participação desses jovens, agora dentro de procedimentos que a legislação determina. E diferente do que todo mundo pensa, não são apenas internet e jogos. Os serviços oferecidos foram ampliados por uma adaptação do setor. Eles oferecem desde xerox até plastificação de livros. Cada loja nossa é considerada centro de inclusão digital e nós temos uma gama de serviços que eu classifico como cada um centro hoje como um multisserviço. Segundo a deputada federal Conceição Sampaio, relatora das emendas ao projeto, a ideia de mudar a lei é combater os crimes cibernéticos e pedofilia. A Associação Amazonense de Inclusão Digital, a ACID, não concorda com as mudanças. Hoje, uma criança, ela acessa a internet pelo celular. E os pais que são responsáveis para cuidar da criança, não somos nós. Ninguém poderia restringir a entrada e saída de qualquer pessoa em qualquer estabelecimento comercial. O projeto de lei com as novas mudanças ainda não tem data para começar a valer. A previsão é que a regra seja sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, até o fim deste ano. Assim que aprovada, as lan houses vão ter um prazo de 180 dias para se adequar às normas. E agora vamos ao esporte. Você vai conhecer agora um time de pequenos, grandes craques que já são donos do título da Supercamp, disputada no mês passado em São Paulo. Um time de craques. E quem diria, hein? Eles têm apenas 6, 7 anos de idade, mas tocam com categoria e fazem gols com muita facilidade. Esses são os meninos do Barcelona Brasil. Treinam aqui em Manaus, disputaram o torneio sub-7 na Supercup em São Paulo e foram os grandes campeões. Com a palavra, o artilheiro, Matheus. Oito gols marcados. Difícil por causa que tinha muitos jogadores grandes e isso foi difícil de superar. O que é o seu maior sonho, hein? Ir para o Barcelona. E João Lucas, companheiro de Matheus no time, diz que o artilheiro conseguiu o feito com a ajuda dele, é claro, que participou das jogadas e também marcou um gol. Dando passe, cruzando. Cruzando a bola, fazendo essas coisas aí. Por isso que ele conseguiu fazer o gol e a gente ganhou o campeonato. Os meninos disputaram o torneio com sete equipes. Na primeira fase, cinco jogos, três derrotas e duas vitórias. Mas eles avançaram para as semifinais, venceram o Santos por 1 a 0 e, na final, eliminaram o Monte Líbano. A gente tocava, mas tem um cara que fazia gol, mas a gente ganhou. É por causa que a gente é bom, a gente é forte. E por aqui não tem moleza, não. O técnico Nédson Silva já prepara os nossos meninos de ouro para novos desafios. A gente está planejando para dar uma sequência, porque o futebol, a formação, ele é uma continuidade. Então, é dar sequência no trabalho, buscar novos eventos para que eles possam estar desenvolvendo cada vez mais. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Eu espero você amanhã. O Boletim Tempo Manhã. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL